Sonhar com vida, conviver, conviver, conviver em tudo com você, criativa. Antônio Clóvis recebendo a diplomação, sensação diferente a cada diploma recebido, Clóvis? Com certeza, a cada momento é um desafio novo, que precisamos compreender a cada realidade, a cada momento, imbuído com esse pensamento, que nós estamos aqui nos preparando para essa renovação, para encarar o mandato, o novo mandato, com mais compromisso, com mais afinco e com mais responsabilidade com a coisa pública. Você propôs uma mudança não só estrutural, mas também uma mudança na forma de pensar, de conceber o legislativo em Amargosa, o que apresentar, o que pretende apresentar para os próximos quatro anos. Na verdade, o meu dever foi cumprido na Câmara de Vereadores. O que eu tinha de fazer pela Câmara, eu já fiz. Apenas eu quero que esse projeto, que esse formato, que continue sendo zelado, porque se trata de recursos públicos. E de 2005 para cá, nós, com o apoio da população de Amargosa, com a compreensão da sociedade local e dos colegas vereadores que passaram por esse período, nós conseguimos, para a região, um formato novo de legislativo. Não só na questão da parte física da Câmara, que é um marco, a sede da Câmara é um marco para a Amargosa, mas também as relações que foram pautadas com outra visão. Não mais visão de grupo político de seu fulano ou de seu beltrano, mas uma Câmara que tem uma prática, que trabalha todos de forma igual, que trata todos de forma igual. E, sobretudo, uma Câmara moderna, onde o vereador não pode se queixar que não tenha as condições de desenvolver o seu papel de vereador. É possível afirmar, quando o COI diz que o papel dele já foi desenvolvido, que ele tinha que contribuir com a Câmara, já aconteceu, que ele vai estar deixando a Câmara, a partir de janeiro, e assumir a secretaria? Ou não passa pela Câmara? Não, não, não se trata dessa vertente. Se trata de entender que eu não sou candidato a presidente da Câmara. Esse momento é o momento do meu mandato estar a serviço de fazer o meio de campo entre a comunidade, a Prefeitura, entre o Legislativo, a Prefeitura. Enfim, funcionar como um observador e, com isso, conseguir dar uma contribuição diferente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, sendo dessa feita o verdadeiro porta-voz da população. Porque, como gestor, você fica aprisionado das burocracias, da papelada que a Câmara te envolve. Gostou do encontro com o governador? O encontro dos candidatos do PSB? Bom, bom, bom. Eu acho que é um símbolo de que o governador quer tratar todos de forma igual e nós acreditamos no governador. E pela referência que vocês têm na região, no Vale do Jigriçá? Claro. E a história é nossa. Nossa história aqui é de 1987, enquanto PSB. Enquanto militância política, a minha história remonta a 1982, com o meu primeiro voto, votando nas esquerdas. E é isso que nós não vamos permitir que seja quebrado por qualquer dificuldade. Nós estamos mantendo a nossa coerência, estamos mantendo a nossa direção, estamos mantendo a nossa linha política. Por conta disso, é que nós temos, assim, ficamos muito à vontade para estar se dirigindo ao povo de Amargosa, aos políticos, do nosso ponto de vista. E aí, reafirmar, não sou candidato à presidência da Câmara. Já disse isso reiteradas vezes. Já ouviu essas perguntas também? Pior que tem os teimosos que não acreditam, porque acham que eu tenho um poder sobrenatural. Não tenho. O meu poder é dado por Deus, pela minha crença, pela minha fé e pelos amigos que oram e rezam por mim e me faz de mim, assim, uma pessoa que sou agradecido por demais da população de Amargosa. A população de Amargosa tem sido muito generosa comigo. Então, por isso, eu fico bem à vontade e de cabeça tranquila para fazer o mandato a partir de 2013, bem pertinho do povo. Um abraço. Obrigado pela atenção mais uma vez. Muito obrigado à Criativa. E estamos juntos aí, quem sabe, buscar parcerias, porque a informação hoje também significa melhoria da qualidade de vida da população. E a gente precisa unir todos os veículos de comunicação para a gente começar a trabalhar a imprensa, a coisa positiva, a sociedade que é a coisa positiva. nos vários campos, cultural, saúde, educação, social, etc. De forma que eu fico muito agradecido por esse momento e é sempre uma renovação para a minha vida e reencontrá-los também. Um abraço. Sonhar com vida, com viver, com viver, com viver em tudo com você. Criativa.